Fala galera, tudo bom? É o seguinte, eu vejo que muita gente tá querendo começar com o Blender e tá encontrando bastante dificuldade Uma porque mesmo tendo bastante material na internet sobre como usar o programa, ensinando a fazer bastante coisa nele Muita gente não consegue acompanhar porque não conhece alguns recursos básicos, alguns atalhos básicos E geralmente a maioria dos tutoriais esperam que o usuário já tenha um conhecimento básico do programa Então quem tá começando ainda, não sabe nada de nada, acaba encontrando dificuldade em seguir mesmo os tutoriais mais básicos E também eu vejo que alguns tutoriais acabam ensinando as coisas meio apressadas demais E outro problema é também a diferença de versões Por exemplo, essa nova versão que eu tô usando, a 2.5.7, né? Que é a recente mais lançada Tem também a versão anterior, ela tem uma interface aqui bem diferente Em comparação com essa nova aí, que eles alteraram bastante coisa E tem muito material ainda nessa versão aqui, que o pessoal não consegue acompanhar com a nova versão Porque nessa versão aqui, alguns nomes foram trocados, posicionamentos, o nome das janelas Enfim E também ainda tem muito material nessa versão aqui E muitos tutoriais que são feitos nessa versão Já são feitos pra aqueles usuários que já usavam a versão antiga, né? Então não é tão difícil migrar assim Então pra quem tá iniciando e não conhece muita coisa Acaba encontrando bastante dificuldade aí na hora de seguir Bom, então pra ajudar essa galera que tá querendo começar Eu resolvi fazer alguns tutoriais básicos aqui Pra dar uma noção geral do programa Então eu já vou avisando Eu não vou ensinar a fazer um personagem muito detalhado E fazer uma animação dele Eu não vou ensinar a fazer jogo Ok? Muitas dessas coisas eu não sei fazer ainda Tá bom? Personagem eu nunca fiz um aqui ainda Nunca fiz uma animação de personagem super complexa ainda Ainda tenho que estudar mais isso pra aprender De jogo eu não sei fazer quase nada Ok? Essas são umas coisinhas muito básicas O máximo que eu costumo mexer é só pegar as simulações de físico Pra fazer algumas animações aí Entendeu? Se vocês verem meus vídeos anteriores aí Vão perceber que até agora eu não modelei nada super complexo Tá bom? Então Eu tenho muita coisa pra aprender ainda Porém a internet aí já tá cheia De tutoriais sobre diversos assuntos Inclusive de personagens de jogos aí Tá ok? A minha intenção é só dar uma noção geral A dinâmica do programa De como ele funciona Pra quando vocês verem esses tutoriais aí Vocês É... Conseguirem seguir, né? Porque depois que você pega o básico do programa Entende o funcionamento dele Você consegue Seguir qualquer tutorial aí Tá bom? E também Tem poucos Pouco material eu acho em português aqui Tá certo? Então Eu acho legal fazer um material aqui pra galera Aqui do Brasil Aqui que tá querendo começar com o programa Encontra dificuldade Mas mesmo depois que você aprender Aqui o funcionamento do programa Entender a lógica dele Você consegue seguir até mesmo os tutoriais estrangeiros Tá bom? Eu vejo bastante tutorial estrangeiro também Não só em inglês Como eu vejo alguns em alemão Até em polonês eu já vi Mesmo você não entendendo o que o cara fala Depois que você pega a noção aqui Você consegue seguir tranquilamente Então é isso daí Tá bom? A minha intenção aqui é dar só uma noção geral Não é? Ficar ensinando Fazer Várias modelagens complexas aí Que muita coisa eu não sei fazer ainda Tá bom? E também Depois que você pega A dinâmica do programa Apesar que da versão anterior Tem muita coisa diferente O modo de trabalho Do programa aqui é o mesmo Nas duas versões Tá? A dinâmica de funcionamento é a mesma Então depois que você pegar Aqui o funcionamento dele Eu acredito que você consiga Seguir bastante material aqui Na versão anterior E transportar aqui pra Pra essa versão nova Tá certo? Então a intenção é essa gente É só dar uma visão geral O funcionamento do programa Pra ajudar vocês Seguirem já Os materiais aí já existentes Que tem uns montes aí Pela internet Agora eu vou mostrar pra vocês Como que faz o download do programa Tá ok? Eu vou entrar aqui É só vir no menu No site www.blender.org Entra lá Aqui você tem aqui A versão A última versão, né? Você pode escolher aqui Carregar agora, né? Fazer o download agora Aqui tem as opções pra você escolher Só que antes eu quero voltar aqui Pra mostrar outra coisinha Vou clicar nesse desenho aqui, ó Aqui ele mostra algumas informações Dessa versão, ó O que foi melhorado O que tem de novo, né? Aqui por exemplo Simulação de fumaça Material volumétrico Melhorias aqui no high trace Pra fazer reflexos Por exemplo Se você quiser dar uma conferida Alguma coisa é só Abrir lá Ele mostra algumas informações aqui, ó Vou abrir o material volumétrico Tem algumas explicaçõezinhas básicas Do que que é Alguns vídeos de exemplo Enfim, né? Se você quiser você pode conferir também Das versões anteriores, né? Se quiser conhecer um pouco mais aí Até aqui da versão antiga Você pode fazer o download dela também Se quiser Né? Tem algumas coisas que foram implementadas nela Aqui, enfim Mas eu aconselho já começar A usar a versão nova Né? Que agora vai seguir essa cara aqui Ok? Então, vem aqui, ó Download Aí agora As opções aqui De download Elas aparecem de acordo Com o seu sistema operacional Tá ok? Então No meu caso aqui Eu uso O Windows 32 bits Aí você tem As duas opções aqui, ó Se você usar o arquivo zip É só você extrair o arquivo Né? Baixar esse arquivo aqui Extrair O que tiver dentro dele E Começar a usar o programa Já essa Já essa outra opção aqui É o instalador Como qualquer outro programa normal Você baixa o instalador Abre o instalador E começa A definir as pastas Onde que instala E tudo mais aí, né? Como qualquer outro programa normal Ok? E mais uma coisa Caso alguém Tenha curiosidade também, ó Você pode vir aqui Nessa opção, né? Na área de ajuda Você tem aqui Algumas coisas de documentação E tudo mais Você tem aqui esse Manual Wiki do Blender Ok? Que é um manual aqui Explicando algumas Algumas funções, né? Você tem aqui sobre Lâmpadas De modificadores De modelagem Tem aqui material Textura Rigging, né? Para fazer animação De personagens Por exemplo Simulação de física Liderização Se você quiser ler Alguma coisa Aqui É só você escolher Por exemplo Você quer conhecer aqui Sobre o modificador Array, né? Aí você clica lá Ele dá uma explicação Para você Eu confesso Que eu acho O manual dele Bem simples aqui De seguir Caso tenha curiosidade Mais tarde De conferir algum recurso Aqui em cima também Você tem As opções De linguagem Embora Ele é mais completo Na língua Inglesa mesmo Você pode trocar aqui Para o português Brasileiro Só clicar lá Na bandeirinha Do país Porém Alguns recursos Ele acaba Meio que Não tem a tradução Completa De alguns recursos Tá ok? Enfim É só aí Caso alguém tenha Curiosidade De ler mais tarde Muita coisa Eu aprendi lendo Aqui também Tá ok? Então é isso Tchau 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 Tchau